Um Grenal disputadíssimo ontem pelo Campeonato Brasileiro, um clássico que mexeu com a rivalidade das duas torcidas. Grenal é sinônimo de provocações. A tua hora vai chegar! Dos dois lados. De jogo duro, às vezes violento. Sempre tenso. Carlos Simon distribuiu oito cartões e os dois times perderam vários gols. O artilheiro Rodrigo Fabri parou nessa bela defesa de Clemer. Eu acho que a gente tem que fazer o nosso papel, né? Na hora que a gente foi exigido, graças a Deus eu tive duas intervenções boas. Só que depois que Gilberto cruzou e Rodrigo Mendes cabeceou, não deu pro goleiro do Internacional. E por mais que Fernando Baiano pedisse ajuda divina, a alegria foi mesmo do Grêmio. 1 a 0, o suficiente para o time voltar ao grupo dos oito melhores do brasileiro. O torcedor do Grêmio tem mais um bom motivo para comemorar. Com a vitória já são 13 jogos. Três anos sem perder para o Internacional. Demais para esse torcedor do Internacional. Ele invadiu o campo e começou uma briga generalizada. E briga não pode ser sinônimo de Grenal. Sai, 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 sai.